Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só gente, estou aqui de viagem e vocês não vão acreditar o lugar incrível que Deus me proporcionou para eu estar, estar aqui comigo o meu sobrinho e o meu cunhado. Eu quero mostrar um pouco aqui da capital alagoana, Maceió. Estou de passagem e me desloquei da minha cidade para vir apreciar esse lindo lugar, né? Em Alagoas, Maceió. Como vocês podem ver, gente, ó, hotéis ali atrás, tá? Lindíssimos, tá bom? Como vocês podem ver, ó, vejam só esse lugar, gente, ó. Lindíssimo, eu resolvi apresentar para vocês, tá bom? Gente, mas tem algo muito especial também aqui nesse local, tá? Como eu estava de passagem, então resolvi dar uma paradinha aqui nesse local onde tudo aconteceu, tá? Quem gosta de jornalismo e quem assiste aqui o nosso canal sabe da credibilidade que o nosso canal tem em todo o mundo, em todo o Brasil. E eu já peço a todos que ainda não é inscrito que se inscreva aí no canal, deixe seu like. Então, gente, o local onde eu estou é muito próximo ao hotel do Carlinhos Jumaia, tá? O hotel, ou melhor, o apartamento, um dos apartamentos do influenciador e também comediante, vamos dizer assim, porque o Carlinhos Jumaia traz muita felicidade para nós e nós estamos aqui próximo ao local onde tudo aconteceu e eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom, um pouco desse local, tá bom, gente? Então, estamos aqui com exclusividade na capital alagoana, Maceió. Quero mostrar um pouco também aqui, gente, para vocês aqui do mar, antes de mostrar aqui o hotel onde também vive Carlinhos Jumaia e o Lucas Guimarães, tá bom? Olha só, gente, esse local, ó, coisa linda a praia lá atrás. Tá vendo, gente, como vocês podem ver, a praia lá atrás, coisa linda esse local. Olha aqui, ó, né, a pista de ciclismo, vocês podem ver. Então, vocês começam a ver os hotéis lá atrás, gente, coisa linda, coisa de primeiro mundo. E a gente vai caminhando aqui e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco, viu? Aqui da orla, cruz das almas, né, gente? E peço a vocês que curtam muito aí, tá? Vou tentar mostrar para vocês também, gente, ó, nessa área aqui, ó, tá? Vocês podem ver muitos coqueirais. É um lugar lindíssimo, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês. Vendo, gente, ó, ali está o meu cunhado, o meu sobrinho. A gente vai se encontrar com eles agora. E nós estamos aqui filmando para vocês, tá bom? Aqui, ó, meu cunhado. Esse aqui é o meu cunhado, o Paulinho, topado. Esse aqui é a Azaf, meu sobrinho, ó. Gente, enfim, na primeira vez, viu, gente, que eles aparecem no canal aí. Então vocês conheçam aí a Azaf. Esse daqui é federal, esse aqui é o Paulo, meu cunhado. E a gente vai andar um pouco, gente, para falar um pouco sobre o assunto que iniciamos. Nesse exato momento, gente, a gente vai tentar mostrar para vocês o local onde tudo aconteceu. Vamos tentar mostrar o hotel, né, em que o Carlinhos Maia tem o seu belíssimo apartamento. Infelizmente, foi invadido, né? Furtaram joias dele. E segundo as informações que a gente tem, até o prezado momento, é que 30 viaturas, gente, estão nas ruas aí procurando os covardes que fizeram isso com o influenciador. Estamos aqui numa área onde tudo aconteceu. Estamos aqui na principal, na beira da praia, né, onde habita o apartamento do Carlinhos Maia, né, o hotel onde ele comprou um apartamento que foi invadido no dia 29, se não me falha a memória. dia 29, invadiram o apartamento de Carlinhos Maia e de Lucas Guimarães. E, infelizmente, a polícia ainda não capturou os covardes que fizeram isso. E a gente, passando aqui de viagem, resolvemos parar para registrar este lugar onde tudo aconteceu. E eu quero mostrar para vocês, nesse exato momento, o local, tá, gente? O hotel. Como vocês podem ver, gente, aqui atrás de mim, ó, tá? Não sei se dá para vocês verem, gente, ó. Foi nesse hotel aí, em um desses apartamentos aqui desse hotel, que tudo aconteceu. Infelizmente, criminosos, né, entraram nesse apartamento aí e roubaram joias preciosas do influenciador e humorista Carlinhos Maia. Então, a gente vai mostrando aqui, aos poucos, para vocês, tá? No decorrer que a gente vai caminhando, a gente vai mostrando mais imagens aqui do apartamento onde o humorista Carlinhos Maia, infelizmente, perdeu muita coisa, gente, valiosa. Um relógio aí avaliado em mais de um milhão, né? Mais de um milhão de reais e tantos outros pertences dele, né? Estou aqui com o meu cunhado, né? Paulo está comigo aqui nessa viagem, meu sobrinho Azaf, né? Dá um joinha aí, Azaf, para a galera. Azaf. E a gente resolveu parar, não foi, Paulinho? Justamente no local onde tudo aconteceu, né? Onde, infelizmente, invadiram o apartamento de Carlinhos Maia e do seu companheiro, o Lucas Guimarães. E a gente resolveu parar aqui, dar uma paradinha aí, o Paulinho e o Azaf, para registrar o local, gente. E eu vou mostrar para vocês agora aqui o hotel onde tudo aconteceu. É esse aqui, gente, ó. Certo? O apartamento de Carlinhos Maia está localizado neste hotel aqui atrás, como vocês podem ver aí nas imagens, tá bom, gente? Eu vou descer um pouco aqui mais embaixo para vocês terem um ângulo privilegiado do local aqui, do apartamento aqui. É um desses apartamentos aí, gente, que está localizado neste prédio aqui onde Carlinhos Maia, ele reside, né, gente? Quando ele não está em São Paulo, em Aracaju, ele está aqui. E, infelizmente, essa semana aconteceu algo muito triste, né? Muito triste com o influenciador Carlinhos Maia. E é nesse apartamento aí, nesse hotel, onde fica o apartamento do influenciador, né? Infelizmente, chora muito. Está muito triste por tudo que aconteceu. Mas a polícia está averiguando aí com muita rapidez, gente. A polícia já descobriu algumas coisas que estão em sigilo. E eu tenho certeza que os culpados serão colocados atrás das grades. Então eu quero mostrar para vocês aqui o local onde tudo aconteceu aqui, onde aconteceu o furto, a invasão no apartamento do influenciador. Se você gostou dessa matéria, gente, deixe o seu like aí, inscreva no canal, divulgue muito. E eu tentei aqui mostrar para vocês, com exclusividade, o local onde tudo aconteceu. Onde tudo aconteceu, né, gente? A invasão, o furto das joias e tudo mais do Carlinhos Maia. Infelizmente. Mas estamos orando e Deus vai dar força a ele. E, com certeza, ele vai recuperar tudo isso aí que tiraram dele, gente. Ó, aquele beijo, um abraço e até a próxima.